Oh, oh, pega a versão, se assusta não, é o DJ BN porra, ô terrível Era pra ser com camisinha, mas as safadas pediam na pele Era pra ser com camisinha, mas é no pelo que elas querem Bem no match, match assim, sentando na pele Senta, aperta, aperta, prima ele de seu chefe O seu DJ que é criminoso, que te dá peru e faz você gozar gostoso Que te dá peru e faz você gozar gostoso Assim você surta, que mina maluca Pede pro chão no cabelo, pede pro chão no cabelo Pede uns tapa na bunda, tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda Pede pro chão no cabelo, pede uns tapa na bunda Oh, oh, pega a versão, se assusta não, é o DJ BN porra, ô terrível Era pra ser com camisinha, mas as safadas pediam na pele Era pra ser com camisinha, mas é no pelo que elas querem Bem no match, match assim, sentando na pele Senta, aperta, aperta, toma ele de seu chefe O seu DJ que é criminoso, que te dá peru e faz você gozar gostoso Que te dá peru e faz você gozar gostoso Que te dá peru e faz você gozar gostoso Assim você surta, que mina maluca Pede pro chão no cabelo, pede pro chão no cabelo Pede uns tapa na bunda, tapa na bunda Pega a versão, se assusta não, é o DJ BN porra, ô terrível, ô terrível, ô terrível Sem ajuda, sa save mora, ô terrível, ô terrível, ô terrível, ô terrível, ô terrível Demanарищ Firth, pledge abaixo pra camisinha, ouinner, porra, presidença, Obrigado.